Bem distante Hoje eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo, angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar Você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair água da rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as tragas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar Você desse vento Se apura do inimigo Contra a ti se levantar Ele ordena anjos poderosos Para te guardar Foi ungido Foi remido e separado Pra vencer E reinar E reinar com ele Deus vai na frente Garantindo a vitória Para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque ele é Deus Vai sair água da rocha Com este Deus Não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as vagas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo Não estava só Faz a morte vir a vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Faz a morte vir a vida Já tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Quando canto ao meu Senhor, sinto uma alegria dentro de mim É o motivo de muita alegria estar aqui Junto com os irmãos, para o Senhor somente adorar Pois a vitória já é nossa, pois o Senhor conosco está Está caminhando em nosso meio Nos dando alegria, paz e muito amor Sou feliz com Jesus Pois nesta vida Ele nos ajuda a carregar a cruz Se a cruz é tão pesada Que não podes carregar Eu conheço alguém que pode te ajudar Esse alguém é Jesus, o nosso Deus Entregue a Ele o seu viver E sua cruz leve vai ficar Está caminhando em nosso meio Nos dando alegria, paz e muito amor Sou feliz com Jesus Pois nesta vida Ele nos ajuda a carregar a cruz Ele nos ajuda a carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda a carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda a carregar a cruz Ele nos ajuda a carregar a cruz Ele nos ajuda a carregar a cruz Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim, para mim, para mim Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo Para minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão Para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz É o fim É o fim Pensei, tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais, eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu 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 Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já desce parte toda sombra Já tem luz, a luz bendita do amor Fica Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador Fica Senhor, já se faz tarde Fica Senhor, já se faz tarde Fica Senhor, já se faz tarde Faz em mim morada permanente Fica Senhor, já se faz tarde 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 O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Fica Senhor, já se faz tarde 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 Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de louvor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu A luta é grande, mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso, pra depois ele usar Desce a casa do oleiro, ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo, faz o que preciso for Faz o que era rachado, agora é vaso de valor Faz o que estava encostado, agora é vaso de louvor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida, quantos desenganos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento Foi ferido, também humilhado Por amor ele sofreu calado todos os momentos A realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste do meu coração É enxugar as lágrimas que ainda roubam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução Então Queima Jesus Queima Jesus Queima, queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca Jesus Toca, toca fundo no meu ser No Seu amor me surpreenda Quero sentir Sua presença Nos seus abraços de poder Na realidade o que eu queria E ela nascer de novo E ela nascer de novo Apagar esse passado triste do meu coração É enxugar as lágrimas que ainda roubam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução Então Queima Jesus Queima, queima toda a amargura Limpa Jesus Limpa Jesus Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca, toca, toca fundo no meu ser No Seu amor me surpreenda Quero sentir Sua presença Nos seus abraços de poder Antes que o dia amanheça Antes que o dia amanheça A vitória já vem Para a sua vida Se lamentou e chorou Como Jó se encontrou Com a esperança perdida Entre angústias e lágrimas Você se encontra Com a alma ferida Mas é em meio esta prova Que Deus te aprova E te dá guarida Sofreu demais Sofreu demais Se lamentou Mas não desistiu Deus já te viu Quer mudar sua história Erga a cabeça Erga a cabeça Não acabou Não é o fim Deus tem pra ti Uma grande vitória Antes que o dia amanheça A vitória já vem Para a sua vida Se lamentou Se lamentou E chorou Como Jó se encontrou Com a esperança perdida Entre angústias e lágrimas Entre angústias e lágrimas Se lamentou Se lamentou Mas não desistiu Mas não desistiu Deus já te ouviu Quer mudar tua história Erga a cabeça Erga a cabeça Não acabou Não é o fim Deus tem pra ti Uma grande vitória Erga a cabeça Não acabou Não é o fim Deus tem pra ti Não é o fim Deus tem pra ti Uma grande vitória Eu vou cantar agora A canção mais importante Da minha vida Dos momentos mais difíceis Foi quando veio A inspiração de Deus E eu compus Para ele O que é vitória Irmãos amados Sei o quanto tem chorado Tantos problemas Assolando as nações Enfermidades Desemprego Muita fome Gritos de guerra Desesperos Aflições Mas ainda Existe solução Pro teu problema Entregue a Cristo Ele pode resolver Receber Receberás a tua bênção Hoje mesmo E no teu rosto Um sorriso A te ter Que é vitória Quer vitória Vai chorando Gê me chora Quer vitória Vai chorando Gê me chora Levanta a mão Receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando Mas vai chorando Gê me chora As tuas lágrimas O anjo tem colhido E tem levado Até o trono Do Senhor Enquanto as lágrimas Estão se derramando Ele derrama Sua graça Sua graça Seu amor Não tenha medo Da tripulação Da vida Tripulação Também passou Nosso Jesus Que sofrimento Teve Cristo No Calvário Como chorou Por todos nós Ali na cruz Que é vitória Quer vitória Vai chorando Gê me chora Quer vitória Vai chorando Gê me chora Levanta a mão Receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando Gê me chora E quantas vezes Tu ficas Desesperado Se preocupando Com o que pode Acontecer Se está difícil Dobre agora Os teus joelhos E deixe as lágrimas Molhar todo o teu ser Então verás Que quando choras Deus responde Resolve tudo E te consola o coração Sinta esse anjo Enxugando o teu rosto Hoje tu vais Com a vitória Em tuas mãos Oh não Quer vitória Vai chorando Gê me chora Quer vitória Vai chorando Gê me chora Levanta a mão Receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando Gê me chora Quer vitória Vai chorando Gê me chora Quer vitória Vai chorando Gê me chora Gê me chora Gê me chora Levanta a mão Receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando Gê me chora 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 Assim como os anjos Cantam lá Na glória Eu dou louvor a Deus Aqui na terra De todo meu coração De coração De coração De coração De coração De coração De coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração De coração De coração Estou feliz só porque te encontrei De coração De coração De coração De coração Estou feliz só porque te encontrei Milagres acontecem em minha vida Por isso é que eu não paro de cantar Mas se como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De todo o meu coração De coração De coração Da coração Da coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração De coração Pra coração Pra coração Estou feliz só porque te encontrei De coração Estou feliz só porque te encontrei De coração Estou feliz só porque te encontrei De coração De coração De coração De coração Pra coração Pra coração Estou feliz só porque te encontrei De coração Estou feliz só porque te encontrei Se está tudo obscuro E não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado Espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz Vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer E nesse deserto Ele vai te tirar Águas cristalinas irão transbordar Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida Ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo Você vai seguir E desse labirinto Você vai sair Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz Vai ajudar você Basta você Basta você chamar Que vem te socorrer E nesse deserto Ele vai te tirar Águas cristalinas irão transbordar Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida Ele quer agir Espinhos e flores Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo Você vai seguir E desse labirinto E desse labirinto Você vai sair E desse labirinto Você vai sair Nada me separa E desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou Caminhando eu vou Com Jesus até o fim Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Eu andava pelas ruas da cidade Procurando essa tal felicidade Pelos bares eu vivia Procurando alegria Mas só encontrei maldade E quando tudo ia chegando ao fim No meu caminho brilhou uma luz E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Quantas noites perdidas eu vivi Pelos bares da cidade Procurando a paz Essa paz que só Jesus podia me dar Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Nada me separa desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou E que eu não vou Caminhando eu vou Caminhando eu vou Com Jesus até o fim Sei que muito vou Me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Até a próxima Que nada vai tirar E que nada vai tirar Sempre vou lembrar Da coragem, do amor Da firmeza e vontade Da fé e devoção Da igreja do tempo de Paulo De Pedro e João Que enfrentavam a fúria de Roma Mas nunca negaram Sua fé de cristãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Mais se ouviu o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue tombavam Nas ruas Chegavam no céu Com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus É viva a tua igreja de novo Vais a tua igreja de novo Faz a tua igreja de novo Até neste fogo Começando em meu coração Eu queria ver Eu queria ver Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Mas se ouviu o louvor Mas se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue Sob o sangue Sob o sangue tombavam E tombavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus É viva a tua igreja de novo Vais a chama Ander nesse bloco Como foram os primeiros cristais Começando em meu coração Oh meu Deus Reaviva a tua igreja de novo Faz a chama Padre neste fogo Começando em meu Coração 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 Eu andei sem destino Perdi a razão Do lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma Hoje estou bem Hoje estou bem Mas já estevi mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade Mas já fui encanto Já fui fonte seca Hoje eu sou Hoje eu sou Do lado eu Pisei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo Me voltei Me voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estevi mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus Jesus Consertou Eu hoje estou bem Mas já estevi mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus Consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus Consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus Consertou Alma ferida Consertou Hoje andei reparando em tudo que Deus criou É tudo tão perfeito, em tudo ele pensou Logo quando amanhece o dia, eu venho a contemplar É o sol no horizonte, o dia já vai raiar E lá vem os passarinhos, felizes a cantar As flores só complementam, as folhas que só enfeitam O beija-flor a voar As flores só complementam, as folhas que só enfeitam O beija-flor a voar É tudo tão perfeito Tudo que Deus criou, fez tudo com tanto amor Em tudo ele pensou É, eu fui contemplado A esse mundo pertencer E todo dia poder ver O que Deus criou pra mim E quando as horas vão passando O sol vem a se esconder A lua já aparece Anuncia o anoitecer As estrelas já vão surgindo Ajudam a iluminar A lua tão prateada Tão bela Refletindo a mata Tudo em seu lugar A lua tão prateada Tão bela Refletindo a mata Tudo em seu lugar É, tudo tão perfeito Tudo que Deus criou Fez tudo com tanto amor Em tudo ele pensou É, eu fui contemplado É, eu fui contemplado A esse mundo pertencer E todo dia poder ver O que Deus criou pra mim 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 Como um passarinho ferido Pelo predador Caído em meio ao deserto Na escuridão Tudo parecia acabado Estava condenado A morrer Foi quando eu encontrei O bom samaritano Foi quando eu encontrei O bom samaritano Deu-me nova vida Deu-me nova vida E fez vencedor Curou-me as feridas Deu-me em seu amor Seu amor Seu amor Posso voar livremente Para onde eu quiser Posso cantar Posso cantar No horizonte Com liberdade Pois as feridas Já foram Saradas E alçarei E alçarei Meu voar Para a glória Em Cristo encontrei Liberdade Com Ele Segura Eu estou Sou eu Com um pássaro Livre Pronto para voar Zvez Uh 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 Posso voar livremente Para onde eu quiser Posso cantar no horizonte Com liberdade Pois as feridas já foram Saratas E eu estarei meu voar Para a glória Em Cristo encontrei liberdade Com Ele seguro eu estou Sou eu como um pássaro livre Pronto para voar Sou eu como um pássaro livre Pronto para voar Oh, ah Música Amigo ouça agora nesse dia O que vou dizer Jesus é o único amigo Que quer salvar você O meu estado era pra morrer Mas recebi perdão Justiça Ele fez por mim Me estendeu a mão Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Tu queres também Ser feliz Aceite a Jesus A paz que você pensa Eu fiz a ter no mundo Eu também pensei Tristezas e desilusão Foi tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer Que no Calvário Alguém morreu por mim Eu aceitei Hoje sou feliz Por isso eu canto assim Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Meu braço me conduz Sou feliz 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 Me lembro Quando um dia Em meu ser Tentei a transbordar Problemas E perturbações Chegavam em meu lar Mas lembro-me também Quando aceitei ao grande Redentor Doou de canto e sou feliz Ele é meu Salvador Sou feliz Sou feliz O de Jesus, Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Se queres também ser feliz Aceite a Jesus 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 Aceite a Jesus Aceite a Jesus Aceite a Jesus Estou procurando Sou o princípio E o princípio Quanto às vezes eu te chamei Não me escutou Quero eu te dar amor Quero eu te dar amor Filho eu te dar amor Eu te amo pra valer Vim aqui salvar você Vim aqui te dar o perdão Hoje uma luz Hoje uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Mais uma luz Mais uma vez estou aqui Filho querido Filho eu morri na cruz E braços e braços abertos Se hoje você tivesse salvação Todas vezes eu morri na cruz Todas vezes eu te chamei E não me escutou Quero eu te dar amor Quero eu te dar amor Filho eu te amo pra valer Vim aqui salvar você Vim aqui te dar o perdão Pois uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Pois uma luz em ti vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Para sempre uma canção Para sempre uma canção Para sempre uma canção O Senhor da ceifa está chamando O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por minha procura Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Foca-me com brasas do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim, alegre e atento Ao teu mandar O profeta a Deus Se aproximando Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim, alegre e atento Sim, alegre e atento Os trabalhos Os trabalhos serão finos Benção vão os servos desfrutar E Jesus Jesus, alegre e atento E Jesus os saudará Bem-vindo Bem-vindo Me com brasas do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim, alegre e atento Ao teu mandar Fala Deus 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 Deus, estou aqui Vem falar de mim Deus, eu já sofri Já chorei demais Deus, eu preciso do seu abraço Deus, pra aliviar o meu cansaço Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Deus amou no seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado implora por salvação Deus me aceita de volta Sei que não mereço Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Derramando o seu sangue Ali na dura cruz Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado implora por salvação Deus me aceita de volta Deus me aceita de volta Sei que não mereço Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Por mim um alto preço Derramando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado implora por salvação 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 Amém. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer, me humilhe aos seus pés, porque santo tu és, em meu louvor recebeu. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim, o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com seu sangue remido, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar, aos teus pés, Senhor, aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro, quero me oferecer, me humilhe aos teus pés, porque santo tu és, bem meu louvor recebeu. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim, o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador, purifica as minhas vestes, com seu sangue remido, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar, aos teus pés, Senhor, aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro, quero me oferecer, me humilhe aos teus pés, porque santo tu és, bem meu louvor recebeu. Porque tu és santo, 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 pra te adorar, pra te adorar, Senhor, de todo o meu coração, te dar o meu louvor, te dar o meu louvor, pois tu és digno, quero me prostrar, quero me prostrar, me derramar, Senhor, me derramar, aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro, recebe, quero me oferecer, me humilhe aos teus pés, Senhor, porque santo tu és, bem meu louvor recebeu. É sério, Senhor, Keeper É sério, Senhor, Keeper É sério, Senhor,charam-nos Amém. 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 Seu socorro já vem vindo, pode ter certeza, Deus já vai chegar Com o seu poder, meu, sua dor, ele vai estar Ele vem te socorrer, tirada a solidão, desespero que não tem fim Dei te fazer vencer, dou-te tirar da dor, vou te fazer feliz Sei que não tá nada fácil, os pensamentos às vezes vem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado, que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, nesse lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível, tudo Ele pode fazer Veja que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar, sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória, irmão, pra você Seu socorro já vem vindo, pode ter certeza, Deus já vem vindo, é só vitória, 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 Deus já vem, é só vitória, Deus já vem vindo, é só vitória, Deus já vem Já vai chegar Com o seu poder e o suor da sua dor ele vai ser E o fim de socorrer, tirar da sua vida um desespero que não tem Nem te fazer, não sei, não te tirar da dor, não te fazer feliz Sei que não dá nada fácil, eu sou a mito às vezes, eu sou pra te sufocar Assim do retorno ao passado, que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, nesse lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível, ele pode fazer Ele é que a vitória está vindo pra você E que viu você chorar, sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou e agora é só vitória e mão pra você Pois a prova já passou e agora é só vitória e mão pra você